Se você não conhece esse cara, você tá sem internet, você tá sem internet. Fernando? Fernando Cardinal? É isso mesmo. Meu xará, pô, eu sou o Fernando também. É sério, pô? É, Fernando. Só como, eu acho que nem a minha família, meu amigo, eu sou o Fernando. Aqui no Futebol de Sal, todo mundo é por carta por careca, pô. Todo mundo por careca. Como é que tá a adaptação aí no Brasil? Tranquilo, bom, de boa. Tranquilão? Nada, isso é bom, eu tô a gostar aqui do clube, tanto da cidade também, aqui de São Paulo. Tá bacana por cá. Vem pro lugar bom também, né, véi? Não, lógico, chega um certo ponto da idade, da experiência que a gente tem, que vai ganhando ao longo dos anos, a gente escolhe onde quer jogar, né? É, sim. E se tivermos esta oportunidade, a gente escolhe os melhores times, assim, as melhores estruturas, assim, faz parte, tem que ser. Cardinal, você vem de uma equipe, né, gigante, que é o esporte, time de camisa, massa. Acredito que ainda você não viu o bando de loucos ainda, né? Mas você já se sente um bando de louco, véi? Tá louco, pior que já vi, cara. Quando eu cheguei, eu fui assistir na arena lá o Paulistão, o Corinthians com São Paulo. Ah, sim. Caraca, eu arrepiei, mano. Tá louco, nunca vi torcida igual. Mas imagina a atmosfera nesse ginásio aqui. Tudo doido, depois de jogar lá no ginásio, com o ginásio lutado, os caras são sensacionais, cara. O que me chamou mais a atenção foi quando o Corinthians sofreu o golo, os caras cantavam mais alto ainda. Cantavam mais ainda. Aí até arrepiei, cara. Não tem igual. Eu não tenho cabelo, ficava arrepiado. Tá doido, mano. Não tem como, não tem como. É muita emoção. Eu já admirava muito o Corinthians pela cultura corintiana, pelos torcedores que são doidos pelo Corinthians. Então, quando cheguei cá, agora, cada dia vejo mais isso. É um clube único, uma torcida única. Eu nunca vi igual no mundo. E eu já viajei muito por toda a Europa e pelo mundo a ver jogos de futebol. Eu acompanhava sempre o meu time e nunca vi igual ao Corinthians. Pô, legal demais, legal demais, velho. Agora eu vou fazer um treininho com o Carlão ali, velho. Valeu pela resenha. E, Cardinal, já vou te fazer o convite. Não sei se você conhece o vestiário. Eu, 86, Luizão. Pode contar com você lá. Tem que deixar alguns vídeos. Claro, pô. Quando você quiser, tá de boa, pô. E a gente te aguarda, hein? Já imaginou, né? Gostei, pô. E a gente te espera lá. Tá bem? Tranquilo. Fechou? Fechou, mano. Tamo junto. Valeu, Cardinal. Obrigado. Valeu. Você é louco, Cardinal, papai. Cardinal.